Olá, hoje estamos aqui e vamos falar com vocês sobre o disco de tela Bosch M480, conhecido como Bosch NET. Esse disco nos traz a grande vantagem de ter um alto poder de remoção de material, pois ele é feito e fabricado aqui com uma tela que você consegue aspirar praticamente todo o pó que é gerado durante as operações de lixamento. Garante serviços e áreas mais limpas durante seu serviço, seu trabalho no dia a dia. É mais econômico ao longo do tempo porque ele é mais durável, não deforma e é mais resistente aos serviços. Ele pode ser utilizado praticamente em qualquer lixadeira roto-orbital existente no mercado, pois disponibiliza os diâmetros mais comuns para todas as ferramentas elétricas. Claro que quem vai utilizar esse tipo de disco de lixa? Você que é um marceneiro, carpinteiro, um pintor e também a pessoa que trabalha fazendo instalações de drywall. E aí Se inscreva no canal E como vocês puderam ver, o disco de tela M480 é da Bosch O Bosch Net traz diversas vantagens para vocês Se tem mais dúvidas, por favor, acesse o nosso site Obrigado por nos assistir Sou Luciano Fabrício e nos vemos em breve Transcrição e Legendas por Quintena Coelho